Opa, gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um Knews pra vocês. Inaugurar um quadro novo, talvez. Vocês estão falando que queriam que a gente fizesse isso, que vocês gostam muito quantos canais do YouTube aqui no K-pop fazem isso. A gente já fez vários Knews. A gente tem o Picnews, a gente tem o Grand Group News, a gente tem o BTS News, mas a gente nunca fez uma coisa que englobasse muita coisa. E ontem, só ontem, aconteceu a sentença do Chris Wu, aconteceu a expulsão da Tio do Luna. Então a gente falou, velho, vamos começar agora, porque eu acho que melhor do que isso não fica. pra gente realmente compor um Knews, né? Um Natiza News, por assim dizer. Então se você calma nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta, pelo amor de Deus. A gente tá precisando muito do engajamento de vocês agora, mais do que nunca. O YouTube não tá cooperando, então assim, se inscreva. Aqui do lado tem um super thanks, o valeu, do lado do joinha pra você poder doar uma cotidinha de dinheiro pra gente ajudar os seus criadores, não te custa nada, gente. Sim, gente, por favor, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais ao lado. Tem os Instagrams pessoais, Instagram do canal, Roxinha, TikToks, estamos em todo lugar nessa internet, só vocês nos procurarem. Vamos começar já falando da entrevista que a diretora criativa do Bornpink deu pra revista Vice e ela falou algumas coisas até mesmo sem querer, dando detalhes do que que essa turnê se tornou tão criticada. Amy Bowerman é diretora criativa por trás da Bornpink e já trabalhou com gigantes como Harry Styles, Hina Sawayama e Dua Lipa e recebeu um convite para gerenciar a turnê em maio desse ano. Vocês estão entendendo? Maio. Ela ainda disse durante a entrevista que ficou impressionada de ver a diferença de como nós, fãs de K-pop e fãs de A-pop, tratam seus artistas e vice-versa, que dá pra ver momentos que as meninas estão sempre interagindo com fãs no palco, que ela não via isso em outras turnês que ela gerenciou, que realmente o nosso lasco, os nossos ídolos é muito forte. E também ressaltou que assim que ela topou realmente pegar esse job, ela pensou que ela ia trabalhar muito pouco com as meninas na pré-produção da turnê e que ela ficou extremamente chocada como que a percepção das meninas no grande público versus a realidade são diferentes. A galera pensa que elas não escrevem suas próprias músicas, que elas não estão ali no processo criativo, que elas são apenas quatro modeletes que fazem as coisas que são dadas de bandeja pra elas. E não elas, estão o tempo todo no estúdio, elas estão o tempo todo gravando, elas estão o tempo todo ensaiando, elas estão todo o tempo dizendo não quero essa música, escrevendo outras, rejeitando o que elas não querem. Elas têm dedo em tudo que elas fazem, tudo que produzem, tudo que realmente elas vão entregar pro público e que ela ficou muito impressionada de poder trabalhar tão perto com as meninas, calando a boca de muita gente. Mas ainda assim ficou praticamente confirmado que a turnê foi feita às preces e por isso ela teve uma agenda minúscula de preparação da turnê, provavelmente levando a escolha de lugares questionáveis pra alguns shows e do pouco aparato do palco e figurinos mais limitados. Não dá pra você começar a preparar e treinar pra uma turnê em apenas cinco meses, gente. Por isso que no início parecia que tava dando tudo errado e só agora que as meninas estão conseguindo realmente colocar tudo no lugar e entregar shows maravilhosos, os melhores da turnê até então. No último, por exemplo, a gente teve presença ilustres no show como diversas estrelas, a gente já teve o Park Bo-gum, o Jan Heng, as meninas do Twice na Coreia, nos Estados Unidos, diversas celebridades ocidentais no show Jeley que viram até a Camila Cabelli cantar com a Jisoo ao vivo. As meninas tão arrasando. E agora vamos de polêmica. Nessa sexta-feira, a mídia chinesa divulgou que Chris Wu pegou 13 anos de prisão. Sim, gente, a gente cobriu todo o caso do Chris Wu aqui se vocês quiserem entender tudo detalhadamente. Em julho de 2021, Chris Wu foi acusado de estupro por diversas vítimas, incluindo menores de idade, dentre elas a estudante Dumei Duke, que foi o que tomou a frente da situação e denunciou o cantor. Durante as investigações, infelizmente, a polícia chegou a descobrir algumas incongruências ali na versão contada pela Dumei Duke. Mas mesmo assim, ele foi detido, ele foi investigado e no final das contas, aconteceu que a coisa era ainda pior do que a gente imaginava. As incongruências não aliviavam o caso dele e era de fato culpado. Investigações apontaram que parte dos crimes ocorreram entre novembro e dezembro de 2020. Neste período, três mulheres foram violentadas na casa do cantor, que manteve relações sexuais quando as mesmas estavam bêbadas. Por esses crimes, ele pegou a pena de 11 anos e 6 meses, mas ele ainda foi condenado por evasão fiscal, que complicou ainda mais o caso dele. Agora talvez a gente vá falar do caso mais chato dessa lista. Nesta sexta-feira, a Block Bear Creative anunciou a remoção da 2 do grupo Luna. Boatos de que a 2 estaria tendo um choque de interesse com a Block Bear Creative rondam a mídia desde março. A primeira notícia dessa natureza foi quando o portal Wiktree afirmou que a cantora havia processado a agência pedindo suspensão do seu contrato. O fato teria ocorrido em 2021 e, segundo o Fans, ela estava muito insatisfeita com a forma que a agência estava gerenciando a sua carreira, a carreira das meninas e o pagamento feito também. Na época, a Block Bear Creative chegou a negar, falou que eles iriam averiguar ou até processar quem espalhasse para as notícias falsas, mas que não tinha nada a confirmar. Até que em outubro, o portal divulgou que a Choo teria criado a sua própria agência e que, inclusive, teria chamado a sua mãe para ser diretora dessa empresa, mas, novamente, a Block Bear negou tudo. Todo mundo começou a perceber que estava realmente muito estranho quando a Choo foi vetada da turnê do Luna porque a agenda estava lotada demais. Estava muito esquisito, as coisas não faziam sentido. Até que veio aí a notícia que todo mundo temia, que ela havia sido retirada do grupo. E em nota lançada, a Block Bear disse o seguinte Olá, aqui é a Block Bear Creative. Estamos divulgando uma declaração para notificar os fãs que decidimos que nosso artista Choo será expulso e retirado do Luna a partir do dia 25 de novembro de 2022. Houveram muitas especulações sobre o Choo nesse ano, mas agências integrantes do Luna não divulgaram nenhuma declaração para não atrapalhar o crescimento do grupo ao causar preocupação aos fãs. Porém, após sermos informados sobre a linguagem violenta e abuso de poder de Choo contra nossos funcionários, a verdade foi descoberta após a investigação. Os representantes da agência estão se desculpando e confortando os funcionários e decidimos tomar total responsabilidade por isso e remover Choo do Luna. Primeiramente, pedimos desculpas oficialmente aos funcionários que foram machucados por esse incidente. Consertaremos todos os nossos esforços para que possamos se curar e focar no tratamento para retomar as vidas normais. Pedimos desculpas aos fãs que amaram e apoiaram o Luna até agora e pedimos seu perdão por não conseguirmos manter a promessa de dois integrantes juntas até o fim. Eles ainda disseram que nenhuma das outras meninas restantes maltrataria qualquer staff e que eles estariam dispostos a não deixar esses acontecimentos se repetirem e ressarcir todos os que tivessem sido prejudicados pelas atitudes da Choo. Só que a galera não engoliu isso muito não, tá? E quem veio à defesa dela foram próprias integrantes do Luna, como a Hyunjin que escreveu em uma rede social que ela estava muito arrasada, que ela desejava tudo para a Oni, né? Para sua amiga ex-integrante de grupo. Inclusive, um fotógrafo também que trabalhou com a Choo veio à frente dizendo que ela não poderia ser mais diferente do que a imagem que estavam tentando vender dela nessa carta, né? Porque ele disse que ela sempre foi muito querida com todos os staffs e que isso não passava de intriga da oposição. De que lado que você está nessa história? Eu achei essa carta particularmente aqui tenebrosa. Isso aqui viu tudo de ruim. Falando de coisas tenebrosas, a Sports Chosan revelou que o ator e apresentador Isang Yi estava pedindo uma prestação de contas da Hulk Entertainment que é a empresa que ele está desde o seu debut, ou seja, ele está lá há 18 anos e ele queria saber como estavam seus ganhos ali na música. Mesmo tendo debutado originalmente no mundo do entretenimento como cantor, o Yi fez carreira como ator, apresentador, garoto propaganda e membro de diversos times de programas de variedade. Porém, ele nunca lagou de vez a música. Ou seja, ele sempre recebia salários por seus outros trabalhos, mas nunca incluindo os lucros gerados pelas canções que ele lançava. E com isso, a coisa foi ficando meio esquisita e tudo isso começou quando o Dispete, a gente vai deixar linkado aqui, começou a investigar o ex-namorado da Park Min Young, o diretor Kang, que estava vivendo vários escândalos de corrupção que também era ligado à Hulk Entertainment. E ao pedir a prestação de contas, o que ele descobriu? que de fato estavam lesando ele. Segundo a averiguação da Dispete, o buraco é muito mais embaixo porque ao longo desses 18 anos, o dinheiro que ele não recebeu pode chegar a 10 bilhões de wons. Isso dá mais ou menos 37 milhões de reais. É muito dinheiro que ele não recebeu. E a situação fica ainda pior quando mais evidências foram saindo e descobriram que a CEO da Hulk Entertainment tentava manipular o Isangui, falando que ele não era um artista que trazia lucros musicalmente falando para a empresa que ele estava ali apenas por um fanservice porque na verdade a carreira musical dele não dava dinheiro nenhum. 37 milhões é dinheiro nenhum? É dinheiro nenhum, né? Pelo visto, para ela. Mas a prova mais grave obtida pelo Dispete foi uma gravação escondida que fizeram de uma suposta reunião dentro da Hulk Entertainment onde a empresária ameaçava ele de morte e inclusive ameaçava ele fazer lavagem cerebral e assédio moral com o empresário dele dizendo que ele tinha que escolher a lealdade ali senão ele perderia seu emprego. Um absurdo, né, gente? E outro absurdo foi o que aconteceu com o Jungkook na Coreia do Norte. Todo mundo está acompanhando a Copa do Mundo e nós, K-popers, estamos extremamente felizes porque uma das pessoas escolhidas para cantar a trilha sonora da Copa foi o nosso maquinê de ouro do BTS, Jungkook, ao lado de um dos grandes cantores do Qatar, o Farhad Alkubasi. E juntos, eles cantam a canção Dreamers que quebrou a internet na hora da apresentação na abertura da Copa. E nessa quarta-feira, o portal Korea Jong-un Daily noticiou que o canal estatal da Coreia do Norte transmitiu uma versão editada da abertura do Qatar, cortando a participação de Jungkook no evento. Além de não mostrar a performance também do Song Hyun-min no jogo da Coreia do Sul, porque, obviamente, são países que não se dão, então eles não mostraram absolutamente nada da performance, né, dos sul-coreanos, tanto do Jungkook quanto dos jogadores, no seu canal aberto ali na Coreia do Norte. Uma possível explicação do porquê isso aconteceu pode ser por causa das guerras, né, que até hoje os dois países têm uma relação muito complicada, a guerra entre eles não foi cessada. Além disso, tem o fato ainda de que a seleção sul-coreana joga bem, então pode ser também um dos motivos. Falando de BTS, vamos falar de Indigo, o novo CD, o debut solo do RM. Foi divulgada a tracklist maravilhosa do álbum, contendo vários featurings, além das fotos promocionais do novo álbum do Namjoon, o Indigo. Segundo o Namjoon, o álbum vai contar um pouco sobre os seus 20 anos, agora que ele tá chegando perto dos 30, e esse álbum vai conter várias colaborações de peso. Como o tablo do Epic High, que é um dos maiores rappers da Coreia e sempre tem uma relação muito próxima com os meninos do BTS, o cantor americano Anderson Paak, que já colaborou com os meninos na Special Performance Live do Proof, e a cantora de R&B lendária Erika Badu, que é considerada uma das maiores cantoras de R&B da história. Ela é extremamente conceituada e lendária, e do Namjoon ter conseguido esse feat super raro, só mostra o tanto que ele é gigantesco, o poder desse homem. Continuando com o BTS, nós vamos falar do alistamento do Jin, a gente ficou sabendo agora no final do ano que todos os meninos do BTS tem um projeto aí pra alistamento pra tentarem voltar, enquanto o grupo em 2025, o mais velho deles é o Jin, então ele se alistaria primeiro, só que até então a gente não sabia a data exata desse alistamento. Mas de acordo com as notícias, o Jin se apresentará no dia 13 de dezembro e fará seu treinamento no San Junction. Após isso, ele será designado para a função oficial, que de acordo com a mídia será como soldado ativo. No final desse mês, ele chegou até a fazer uma live, dizendo que ele queria, na verdade, desfocada pro show de buçã e também não queria deixar ninguém triste, então ele optou pro imais final do ano. Mas como expuseram a privacidade dele divulgando a data exata do alistamento, ele precisou vir no Inverse pra falar um pouquinho sobre isso, porque poderia dar um frisson e causar alguma confusão ali no dia. Embora um artigo que eu esperava que não fosse publicado tenha sido lançado, Armin, vocês não podem ir ao centro de treinamento. Haverão muitas pessoas lá além de mim e pode ser perigoso devido ao caos. Amo vocês, Armin. E infelizmente agora, muitos idols e atores que nasceram ali em 93, 94, vão ter que cumprir seu alistamento militar. Algumas dessas pessoas são o JB do GOT7, o Anho, o Kim Min-gyu, o ator de Business Proposal, o ator Namjoo Hyuk, o ator Song Kang e também o Jin Yang do GOT7, muitos deles já fizeram cartas, a gente não sabe a data exata de nenhum deles, mas todas as empresas já anunciaram publicamente que vai ser em algum momento ali no início do ano. O Jin Yang foi até uma coisa mais detalhada, por exemplo, ele chegou a dizer quais são os planos dele antes do alistamento. Segundo o Portal, a previsão seria que o alistamento ocorresse na metade do mês de março e até que isso aconteça, o artista promoveria seu mais novo filme, filmaria um novo K-drama e ainda gravaria um álbum solo. Ou seja, tem muita coisa que o Jin Yang ainda vai fazer antes de se alistar e provavelmente todos dessa lista também. É muito triste a gente gostar de K-pop, do drama, saber que nossos feitos tem que fazer isso, mas enfim, um ano e meio passa rapidinho, né gente? Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostaram desse compilado de notícias? Comenta aqui que a gente pode trazer mais! Se inscreve no canal, dá like no vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais o poder sempre e é isso! Um beijo! Tchau!